Boas pessoal, mais ouvirizinho, tal como prometi aqui o videozinho extra, que eu vos prometi. Vamos ver hoje as tatuagens novas que vieram, a nova arma e a roupa. E vamos começar já pela roupa, vamos aqui para este, aqui com este carrinho bonito, era este carrinho para ter saído hoje pessoal, a tonagem dele, mas infelizmente como eu disse no video que saiu hoje mais cedo. O programa, não sei o que é que lhe deu, fiquei com o video todo estragado e pronto, não pude fazer mas lembrei-me de trazê-lo agora para vocês verem, dá uma olhadazinha. Já viram, mas dá aqui uma olhadazinha, depois já o abro para vocês verem. Bom, vamos lá ver as roupas novas que vieram pessoal. Ora, trajes. Aita cá em baixo, aqui, são os novos estragos pessoal, favela, pronto aqui uns tênis cortitos, como é a casa, eram uns tênis fixos pessoal. Aqui este, veloz, veloz, veloz também é fixe, olé, drifter, simbora. Comissão, mas eu não vou fazer porqueles trajes, vou já aqui aos sapatos, que eu gostei daqueles sapatinhos que estavam ali. Ora, tênis... Vou fazer, não, aqui, acho que é aqui... Não, tenho visto skate... Também não tenho nenhuma oven aqui até. Ah... Não... Sapatos, nãome 여러... Também não. Ai ah, é onde é que tuó? Ah tá, aqui. Você pode esquerir o jinx defensor. Eu aposto, que eu fui находится até cá. Caramba, vamos aqui, acho que é aqui que é os casacos, os casacos e as blusas, está aqui, peço desculpa pessoal, ainda estou um bocado com o estipado, aqui temos este azul, estou aqui mas são mesmo bem fixe pessoal, este aqui está fixe, está aqui mas tem boas, aqui está fixe, mas também, e veio boas, vem posta minha, aqui parece assim, vem muitos, vamos a ver aqui um, três fixe, que eu gosto, não, este não, este aqui é fixe, gosto deste, mas se calhar vou para este mesmo pessoal, para as causas, está aqui os casacos, alguém deve divulgar aí a referência, não me xinga, eu só vou ver se eu mesmo sou fã, vamos ver, isto não tem nada de especial, até aqui, humm, humm, não fica assim mal demais pessoal, não nos gosto, não, bermudas, não, nada a ver, se eu só passar aqui para não ficar aqui estranho, vou começar a virgão, humm, humm, não gosto muito, calças não fica assim pessoal, fica assim pessoal, fica simples, vocês já viram os trajes, bom, eu vou dar um cortezinho, vamos para a loja de tatuagens e a seguir para as armas, até já. Olha pessoal, olha pessoal, olha pessoal, olha aqui o carrinho todo aberto, motor, espetacular, aqui o interior e a parte está aqui atrás, pronto, agora já vem no carro, vamos ver aqui as novas tatuagens que chegaram, vamos lá ver, costas, um anjo, está fixe, anjo mau, vamos ver aqui, torce no peito agora, está fixe, também, arvo microfone, santa, não sou muito por assim, estou desolido, braço, esta está muito fixe, é esta aqui que eu queria pôr, já está, braço direito, só tem a cama, trouxe um, não sei não quero se fica assim, ai, perna esquerda, a menor carta não, vamos rolar pessoal, bom, agora só falta a arma pessoal, vamos lá, ver a arma, peixe a pessoa, só mais um cortezinho e já volto. Já cá estamos pessoal na Ammionation, vamos lá ver as armas novas que chegaram Armas novas, aqui é pistola metralhadora, comprar munição cheia, carregador, silenciador Não, não vou passar necessidade desta vez pessoal, pintura verde, dourado, não, dourado não sei muito que isso, pintura rosa, pintura azul, laranja, eu vou deixar assim a laranja, militar, não, vou deixar assim, em platina, agora o facão, machete, está bem fixo, vamos lá ver as armas agora ali fora, vou pôr aqui em primeira pessoa para vocês verem melhor, e nem soube só, vou cantar bem fixe, vou meter aqui alguém, oh, espetáculo pessoal, vou meter agora a pistola, está aqui, oh, brutal é, curto bem pessoal, está muito fixe, pô, 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 pô deve ter uma daquelas pinturas assim, tudo despersonalizadas, como algumas armas já tinha, sei a que era, bom pessoal, mas é tudo, espero que tenham gostado deste videozinho extra, não se esqueçam de deixar aquele likezinho gostoso, aquele comentariozinho e dizem a nós favoritos, e se possível, compartilhem com os vossos amigos, é tudo pessoal, até a próxima, fui!